Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje quarta-feira, dia 3 de dezembro, começa o mês do Natal. Sim, toda semana eu vou postar um vídeo agora, respectivo ao Natal, alguma coisa do Natal. Então, pra começar essa semana, o primeiro vídeo é de uma receitinha, bem famosa pelas pessoas, que é um chocolate quente delicioso pra você tomar aí no seu Natal, ou também quando você quiser, num dia friozinho, ou também num dia quente, né? Então, espero que vocês gostem desse mês, dos vídeos. Os vídeos estão incríveis, espero que vocês gostem. Então, se você já gostou do tema do vídeo, já deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal, e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, bora começar essa receita. Os ingredientes necessários serão, uma caixinha de creme de leite, achocolatado em pó, açúcar, leite e amido de milho. A panela, um fuê, uma colher de sopa, uma colher de chá, uma xícara e uma xícara pra você colocar o seu chocolate quente pronto. Agora, vamos começar a receita. Vou começar aqui misturando os ingredientes com o fogo desligado. Então, vou começar adicionando o creme de leite, o meu é de 200 gramas, tá bom? Então, vou colocar ele aqui. Eu vou colocar toda a caixinha. Agora, nós vamos adicionar o achocolatado. Aí, se você quer mais forte ou mais forte, eu vou colocar 3 colheres de sopa de achocolatado em pó. Se for preciso, depois você pode colocar mais. Agora, vamos misturar. Já acabei de misturar e o achocolatado dissolveu aqui no creme de leite. E agora, eu vou adicionar 2 colheres de chá de açúcar. Agora, você mistura tudo isso. Pronto, já misturado. Agora, a gente vai deixar essa parte aqui da receita de lado. Agora, você vai pegar a sua xícara e vai colocar leite nela. Deixa eu abrir aqui meu leite. Você vai colocar uma xícara de leite. Feito isso, você vai pegar o seu amido de milho e vai colocar uma colher de chá nesse leite. Agora, você vai misturar. Você vai misturar bem até o leite se dissolver com o seu amido de milho. E pra que que isso serve? Serve pra deixar o nosso chocolate quente encorpado, bem grossinho. Então, se você gosta do chocolate quente mais grosso, você coloca mais. Eu não gosto dele tão grosso, então por isso que eu coloco só uma colherzinha de chá. Agora, você vai adicionar esse leite na sua panela com o creme de leite, o achocolatado e o açúcar. E vai misturar. Prontinho. Agora, você vai vir pro fogão e vai colocar o fogo em temperatura média. E crianças, tomem muito cuidado nessa hora. Se você não puder mexer no fogão, peça ajuda de um adulto, de um responsável, pra ele conseguir te ajudar e você não se machucar. Agora, é só ficar mexendo e esperar seu chocolate quente engrossar e ficar no ponto certo. E não pode parar de mexer. Eu vou abaixar aqui o meu fogo, porque eu não quero que queime. E se for necessário, você pode abaixar ou aumentar o fogo. Sempre fique de olho nele, pra ver se tá queimando ou se não tá. E nunca pare de mexer. Ele já está começando a engrossar. Olha como ele já tá ficando cremoso, mas eu ainda quero mais, então eu vou deixar ele aqui no fogo ainda. E, gente, é normal ele começar a subir dessa forma. Se ele estiver subindo, é se você abaixar o fogo, que ele vai descer, ó. Bom, gente, ele já deu o ponto que eu gosto, que ele é assim, ó. Vou pegar aqui a colher pra mostrar pra vocês. Que ele tá mais cremoso que um leite, mas ele não tá tão grossinho. Eu gosto dele assim, nesse ponto. Então, vou mexer aqui só mais um pouquinho. E, como vocês viram, ele é bem simples de fazer. Essa é a receita inteira dele. Você pode fazer num dia que estiver frio, nublado, que é bem gostoso tomar chocolate quente nesses dias. Ou quando você quiser também, num dia quente, não tem problema. Bom, gente, agora eu vou vir aqui. Vou abaixar aqui o fogo. Na verdade, eu vou desligar. Opa, lado errado. Acabar aqui de misturar. Pronto. Agora a gente vai pegar essa panela. Vai colocar ela ali. Bom, gente, já coloquei ele aqui. Ó, vocês estão vendo? Agora, ele diminuiu por conta que não está mais fervendo, né? Tá vendo? Tá bem quente. Sai bastante fumaça. Agora você vai pegar o seu copo ou a sua xícara e vai colocar nele. Olha, gente, o meu chocolate quente ficou assim. E ele tá bem quente mesmo. Então eu vou esperar um pouco pra ele esfriar. E olha, deu um copo certinho, gente. Olha isso. Que lindo que ele ficou. Bom, gente, já estou aqui com o meu chocolate quente. Ó, ele tá aqui. Ele tá assim. Não posso durar muito, porque senão ele pode cair. Mas ele já tá aqui. Eu esperei uns 15, 20 minutos pra ele esfriar um pouco. Porque eu não gosto de comida tão quente, nem bebida, enfim. E agora eu vou provar com vocês. Eu ainda não provei. Nossa, ele tá muito cheiroso. Hum! Nossa, gente. Ficou muito bom. Ficou muito gostoso mesmo. Tá com gosto de frappuccino. Juro, tá muito bom. Hum! Ele é uma delícia pra você tomar, como eu disse, em dias triozinhos. Ou também em dia 15, quando você quiser. Na noite de Natal. Você pode fazer também lá pra sua família. Né? E é uma delícia, gente. Você também pode tomar o seu chocolate quente comendo alguma coisa. Tipo panetone, gente. Eu sou apaixonada por panetone. E sinceramente, vou contar um segredo aqui pra vocês. Panetone é muito melhor do que chocotone. E isso é um fato, né, gente? Então... Hum! Come aí seu panetone. Com seu chocolate quente. Ou seu bolinho. Ou o que você quiser. Porque tá uma delícia, gente. É ótimo também pra fazer um lanchinho da tarde, né? Muito gostoso. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece que sai vídeo toda quarta-feira, às três e meia da tarde. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. E é isso, gente. Gente, um super beijo no coração de vocês. E um ótimo Natal pra você e pra sua família. Tchau!